O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Chefe, ele está indo em sua minha mão! Venha, seu desgraçado! Venha! Tem coisa aqui pra você! Isso mesmo! Isso mesmo! Venha! Venha pra cá! Isso! Venha! Não come! 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 Venha a pared! Venha! Vamos! Abra boca! Abra boca! Vem! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL